Salmo 51 Salmo 51 E ser claro quando julgares Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu Eis que tu desejas a verdade no íntimo e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria Aí eu vou para o versículo 10 Crie em mim, ó Deus, um coração limpo e renovem um espírito correto dentro de mim Esse Salmo é muito conhecido porque esse Salmo foi escrito logo após Davi ter recebido o profeta Natan em seu palácio E o profeta Natan ter contado uma história para Davi que estava demonstrando para Davi que Deus estava a par de tudo que Davi tinha feito Davi tinha, além de ter adulterado com Batseba, mandado matar o seu marido, o general Urias, homem de sua confiança E aí ele estava vivendo como se nada tivesse acontecido E aí Natan vai lá e conta a história de que um homem muito rico, com um rebanho vasto Vai fazer uma festa, recebe seus convidados e vai aonde no seu vizinho, alguém que estava próximo Que só tinha uma ovelha, só tinha um animal para fazer a janta Vai lá, pega o animal do vizinho e faz a janta quando ele tinha muitos à sua disposição E aí Davi fica irritado e fala, esse homem é digno de morte E aí Natan fala, esse homem é você Então ele cai em si, percebe que errou e escreve o Salmo 51 Tá, mas o que tem a ver com a ótima notícia? A ótima notícia é que Deus, mesmo sabendo que nós somos pecadores e que temos uma série de defeitos Deus quer se reconciliar conosco A ótima notícia é que mesmo sendo nós pecadores, Cristo morreu na cruz por nós Para que novamente nós pudéssemos ter acesso ao Pai Acesso que foi interrompido no pecado de Adão e Eva E agora Jesus ao ressuscitar, ao morrer e ao ressuscitar Ele retoma esse acesso nosso ao Pai Ele religa, ele junta novamente, ele nos reconcilia E cada um de nós, Paulo vai escrever isso lá em 2 Coríntios 5, verso 18 Nós como discípulos de Jesus precisamos ser aqueles dotados do ministério da reconciliação Para buscar outras pessoas e serem alcançadas por esse ministério Então, a ótima notícia deste vídeo é que Cristo quer se reconciliar com você Deus quer se reconciliar com você, não importa o que você tenha feito na sua vida Se arrependa e volte aos braços do Pai Porque Ele quer novamente ter um relacionamento com você Basta você se apresentar a Ele, arrependido, querendo o seu perdão E disposto a viver uma vida diferente, disposto a viver uma vida de acordo com a sua vontade Então, nessa ótima notícia que temos É a presença de Jesus, é o sacrifício de Jesus Que nos faz reconciliarmos novamente com Deus A ponto de novamente sermos chamados filhos de Deus Não somente criaturas de Deus, mas agora também filhos de Deus Então, essa é a ótima notícia E o nosso papel é espalhar essa ótima notícia em todo canto que passarmos Amém? Senhor, abençoe essa vida que está vendo nesse vídeo Que ela se reconcilie com Deus se ainda não fez Se ela está insegura, que o Espírito Santo de Deus Dê segurança para que ela possa tomar essa decisão E que nós, que já somos teus filhos Possamos, ó Deus, entender a importância do Ministério da Reconciliação E ajudar outras pessoas que precisam se reconciliar contigo Amém? Deus te abençoe, querido Fica na paz, até amanhã Amém Obrigado Obrigado.